Hum, muitas vezes a gente se engana e acha que a vida dos famosos é completamente diferente das nossas, mas não, não é. Bom, conheça desse vídeo 20 famosos do Brasil, do mundo, que sofrem de graves doenças que podem atingir qualquer pessoa no mundo. Saiba como eles contraíram e como eles lidam com a doença, mas curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, antes de tudo deixa eu te contar, esse vídeo não tem a intenção de expor qualquer famoso, mas de contar pra você que existe vida sim, apesar de qualquer doença. É assim pra Ana Beatriz Nogueira, atriz global, que revelou em 2009 que sofre de esclerose múltipla. Bom, ela achou, quando foi diagnosticada com a doença, que era o fim de sua carreira, mas a médica afirmou que ela possuía a forma branda da doença e tá até hoje trabalhando muito. Já a apresentadora do GNT, Astrid Fontenelle, foi diagnosticada com lúpus, que é uma doença inflamatória causada pelo sistema imunológico e que ataca seus próprios tecidos. Bom, de lá pra cá, muita coisa mudou na vida da Astrid. Ela revelou em entrevista a Marília Gabriela, em 2013, que naquela época seguia ingerindo 45 comprimidos para manter a doença controlada, isso por dia. Avril Lavigne, cantora pop americana, super famosa, principalmente entre os adolescentes, em 2014, foi picada por um carrapato durante uma caminhada. E assim acabou contraindo a doença de Lyme, que lhe deixou de cama por somente 5 meses até se recuperar. Bom, vale lembrar que nessa época, muita gente achou que a cantora havia falecido e que a família teria contratado outra pessoa para seguir a carreira da Avril. Ana Carolina é uma das maiores vozes do Brasil e muita gente ama essa cantora. Bom, mas desde 1991, quando ela ainda era adolescente, ela descobriu que sofre com diabetes. Até hoje faz de tudo para manter a doença controlada e continua controlando e cantando muito, levando muita alegria e muita poesia pelos palcos do Brasil e do mundo. Já a atriz Beth Faria, que já está chegando aos 80 anos, embora muita gente não acredite, mas ela sempre demonstra ter muita energia em suas redes sociais. Nossa eterna tieta gosta, ama fazer exercícios, mas o que pode ser comum para muita gente, para ela é bem complicado. Nos anos 1990, ela descobriu que sofre de artrite reumática, o que é bem complicado para uma pessoa fazer exercícios. Já a cantora e vencedora do Oscar de melhor atriz pelo filme Feitiço da Lua, Cher, tem que dar pausas de vez em quando em sua carreira. Isso aconteceu após ela contrair o vírus de Estenburgo, causador de mononucleose. O vírus é transmitido através do beijo e os sintomas variam, mas não são nada fáceis. Cansaço extremo, febre e muita dor de garganta. Para quem tem que cantar, atuar, dançar, é complicado. Cláudia Rodrigues, atriz, humorista brasileira, no auge de sua carreira no ano 2000, descobriu que sofre de esclerose múltipla, que é uma doença onde o sistema imunológico destrói a cobertura protetora dos nervos. De lá para cá, o Brasil acompanhou a luta de Cláudia Rodrigues para tentar sobreviver e sobreviver com qualidade. Já são 21 anos que a gente está aqui, torcendo por ela, torcendo para que ela vença. Dani Valente ficou famosa no Brasil por sua participação no seriado Confissões de Adolescente. Em 2017, ela confirmou que sofre de fibromialgia, que é uma doença incurável que causa fortes dores no corpo, além de depressão, e contou que decidiu mudar sua perspectiva de vida para encarar o problema. E a gente fica torcendo pela Dani Valente, que sempre apareceu na TV, sempre sorritente e muito feliz. Falção apareceu bem diferente no início de 2021 na TV, assustando muita gente. Bom, que doença seria aquela? Falção sofre de edema linfático, que é o inchaço de um braço ou uma perna, causado por uma obstrução no sistema linfático. Falção teve que fazer uns procedimentos num hospital em São Paulo e perdeu cerca de 20 quilos. Apareceu bem mais magro e a gente fica aqui na torcida pela saúde do Faustão. José Loureto deixa muita gente pensativo. Você está pensando que vida de global, de galã, é diferente da minha, da sua? Pois bem, ele faz questão de relatar em suas entrevistas que sofre de diabetes e avisa os jovens. Ele descobriu a doença na adolescência, quando muita gente acredita que é imortal. E até hoje, leva uma vida bem regrada para não ter problemas com essa doença. Felicidades para o José Loureiro. Já a atriz Júlia Almeida, famosa por participar das novelas do pai na TV Globo, Manuel Carlos, revelou ao jornal O Globo que sofre de epilepsia desde o ano de 2009. Na mesma entrevista, Júlia diz que vai aproveitar que sofre com essa doença para tentar retirar preconceitos da sociedade. Júlia passou muitos anos sem ter crises de epilepsia, mas recentemente apareceram notícias dando conta desses acontecimentos. Lady Gaga, cantora super famosa, revelou que sofre de uma doença crônica que causa dores por todo o corpo. Em 2017, quando lançou um documentário sobre sua vida, ela contou quais tratamentos usa para amenizar fibromialgia. A doença crônica causa dores generalizadas pelo corpo, causando rigidez muscular, insônia, problemas cognitivos como falta de memória e desatenção. Bom, atenção ela tem para cantar muito. A nossa Maísa Silva, menina que o Brasil viu crescer, sofre de um problema também comum entre muitos brasileiros e muita gente pelo mundo, a enxaqueca. Mas o caso da Maísa é um pouco mais complicado. Ela sofre de dor de cabeça intensa desde 2018. Ela já apareceu até no Twitter chorando, dizendo que é muito complicado. No caso da Maísa, causa dores pelo corpo, dor de cabeça e náuseas. Já o ator Marcos Pasquim se tornou exemplo para muita gente, já que ele resolveu falar abertamente que sofre com um problema psiquiátrico. Ele revelou em 2016 que sofre de agorafobia, que é o medo súbito de não conseguir fugir de determinadas situações ou locais que algo ruim possa acontecer a qualquer momento. O ator revelou que está se tratando sim da doença e recomenda a todo mundo que sofre com esses sintomas que faça o mesmo. Já o ator americano Michael J. Fox, famoso após a trilogia de filmes De Volta para o Futuro, sofre até hoje com as consequências do mal de Parkinson. Bom, no auge da fama, em 1990, ele confirmou que sofre de mal de Parkinson, que é uma doença que causa degeneração do sistema nervoso. Apesar de atuar tempos em tempos, ainda passa a maior parte do tempo em casa cuidando da doença, mas continua sendo um ídolo. Já a cantora, atriz, malissários, apesar de não dizer que sua doença é grave, sempre toma muito cuidado com suas performances no palco, já que ela sofre de taquicardia, condição que foi descoberta quando ela ainda era criança e que faz com que seu coração bata mais rápido. Bom, a gente fica torcendo por ela, para que ela não exagere demais e continue cantando muito bem. Outra cantora americana, atriz, Selena Gomez, bom, não fala sobre o assunto, mas em 2018, 2019, ela foi internada numa clínica para reabilitação. Segundo a família, a atriz sofre de lupus desde aquele ano e tem que, de vez em quando, dar pausas em sua carreira para não prejudicar ainda mais sua saúde. Já a cantora não faz qualquer tipo de menção sobre a doença. Já aqui no Brasil, a veterana, querida atriz Susana Vieira, chocou todo mundo em 2018, ao revelar que sofre de leucemia linfocítica crônica. Bom, muita gente ficou preocupada. Ela disse que tomou um susto com o diagnóstico, que a doença não tem cura, porém, ressaltou que sua leucemia está controlada. Susana faz sempre acompanhamento, usa toda a medicação necessária, ela que já está chegando aos 80 anos. Já a atriz, humorista e apresentadora Tata Werneck sofre de uma doença que afeta milhares de mulheres no Brasil e no mundo e causa dores incapacitantes, podendo até mesmo levar a desmaios, a endometriose. Por serem comumente associados às cólicas menstruais comuns, os fortes incômodos muitas vezes são ignorados pelas pacientes que sofrem sem saber que a doença pode e deve ser tratada. Para encerrar, a cantora dona do hit On Break My Heart, Tron Braxton, sucesso principalmente nos anos 90, confirmou em 2010 que foi diagnosticada com lúpus. No caso dela, foram causas hereditárias, já que um irmão e um tio acabaram falecendo vítimas dessa doença. Bom, a gente fica aqui torcendo não só pela Toni Braxton, como todos os outros 19 famosos que apareceram nessa lista. Mais uma vez a gente diz, esse vídeo foi para revelar para você que apesar de qualquer doença, você pode buscar sempre a felicidade, pode buscar sempre ser feliz apesar de qualquer coisa. curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social, um beijão, tchau tchau.